A CIDADE NO BRASIL Quase tudo pronto. Aliás, agora eu vou ter a chance de reduzir um pouco o seu tamanho. Melhor começar logo. E o fio verde-água é ligado com marrom? Mísseis de defesa ativados. Oh-oh. Mirar na Super Hero High. Não! O escritório de TI. Pelo menos a garota nova de TI não trabalha aos sábados. Mandamos uma mensagem para avisar que o escritório dela foi destruído? Eu acho que é melhor ter essa conversa pessoalmente. Olá, lindos cristais de kriptonita. Vocês eram tão fracos que nem a Super Hero percebeu que estavam lá. Mas eu tenho a cura pra isso. O meu primeiro Kriptomite. Isso pede uma selfie. Sorria! O que elas estão fazendo aqui? Olá, Lina? Tem alguém aqui? Oi! Olá, tá tudo bem? Na verdade, Lina, eu queria te avisar que eu acidentalmente explodi o seu escritório na escola. Foi mal. Tá tudo bem. Essas coisas acontecem todo dia. Muito obrigada pela visita. Agora, tchau, tchau. Até que reagiu bem. Oh, não. O que você fez? Eu não me sinto muito bem. Você é a Super Girl. Nunca se sente mal. Vejam. Kriptonita. Ninguém ataca minha amiga. Especialmente um pedaço ambulante e esquisito de kriptonita. Tá, salvo agora, Super Girl. Valeu. Vamos te levar de volta pra escola. Uh, esse é rabugento. O alarme de emergência. Aquelas coisas de novo. Isso dói. Batgirl, preciso levar a Super Girl pra longe da kriptonita. Você comanda a equipe. Boa, deixa comigo. É isso aí. Toma aí. Toma, vamos ouvir. Caramba. O que tá acontecendo? Se a gente os esmaga, eles se multiplicam. Como vamos detê-los? Congele, kriptonita. Ei, espera aí. O que é isso? Quimicamente, é só um cristal. Mas também é orgânico. Nós precisamos da química e da biologia pra derrotá-los. Pro laboratório. Fiquem longe de mim, pedras do mal. Deixa comigo, Steve. Obrigado, Flash. Trabalhar aqui me deixa tão irritado. Outras cores podem afetar os humanos de diferentes formas. E eu acho que o vermelho é a cor da raiva. Nós formulamos uma solução anti-higroscópica que inibe a cristalização. Vai detê-los. Agora espirrem. Esse aqui foi o último. Conseguimos! Oh, Sue, faz falta. E você combina com a decoração do meu quarto. Nascemos um pro outro vermelhinho. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto. E você combina com a decoração do meu quarto.